Quem tem mais habilidade? Nossa, é difícil. Melhor saque? Karlovich. Forehand. Fedra. Backhand. Benoapé. Slice. Dimitrov. Voleio. Feliciano Lopes. Quem tem mais habilidade? Nossa, é difícil. Nossa, é difícil. Benoapé. Quem é mais vibrante? Mais vibrante? Nadal. Mais rápido. Alex Demenauer. Seu maior ídolo no tênis. Fedra. Sei2. Ну. Síu. Bye. No. No. Not aquilo. Co- running. Mas transform banda. Vamos lá. Ah. Em��. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.